No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como eu faço para editar vídeos até três vezes mais rápido Como vocês podem ver aqui, eu estou aqui com o projeto aberto E isso aqui é o projeto do meu outro canal, que é o TV Meia Dúzia Se você não conhece ainda, convido vocês a conhecer lá Aqui eu já deixo o projeto pronto, já deixo a intro Já deixo esse corte aqui, já deixo essa imagem com esse nome aqui E aqui em cima eu já deixo esse efeito, que é o efeito de... Como se fosse um degradê aí, que eu uso no vídeo Aqui embaixo eu já deixo a música Aqui eu já deixo as redes sociais Um inscreva-se Eu deixo o like Aqui tem o Insta de Tonhão Aqui o meu Insta Aqui o Insta do canal Aqui no final eu já deixo o final do vídeo E já deixo tudo pronto aqui, né Essa é uma forma de ganhar mais tempo Com o projeto pronto E tem outra forma aqui, eu vou mostrar para vocês Colocar aqui o vídeo Outra forma aqui que eu faço Como vocês podem ver, eu deixo esse trecho aqui Já com os efeitos que eu uso E aqui eu vou clicar Onde tem os efeitos Clicar com o botão direito e vou em Copiar E vou aqui no vídeo que eu coloquei E vou nessa opção Past Event Attributes E aí eu colo os efeitos, né E posso apagar esse trecho aqui E os efeitos que estavam lá Foram todos colados automaticamente no vídeo E aí o que eu faço é dar os cortes E colocar os memes, né Colocar algum efeito Gente, me desculpa o som aqui hoje, né Me desculpa aí A gente vai gravando uma pena a sexta-feira Vizinho aí, né É Então dá para você economizar bastante tempo Eu faço isso inclusive nos meus trabalhos, né Eu trabalho editando vídeos E eu já tive clientes aí que Ele pedia só para eu colocar um inscreva-se, né As redes sociais, tal E não precisava fazer corte, né Só colocar musiquinha de fundo Um inscreva-se Uma intro Então aí o que eu fazia Eu deixava já preparado o projeto pronto Eu apenas colocava um vídeo no projeto E renderizava Não tinha nada para cortar, né Era só botar os elementos, os efeitos E aí já está tudo pronto E aí eu editava um vídeo aí em poucos minutos Então é isso Espero que tenham curtido a dica Se você quiser aprender mais sobre a edição Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo Para você dar uma olhada, beleza Vou indo nessa Valeu e fui E aí